Vamos se voar! Passei em meu jardim Eu te encontrei, meu bem Por tão grande a emoção E minha voz perdi E com certeza que me fez De mim se aproximou Para ir a sua festa Você me convidou Fiquei feliz, sim Com essa prova de amor Sim, a essa festa contigo Quero dançar, sim Quero dançar, meu amor Sim, a valsa dos namorados Contigo Quero dançar, sim Quero dançar, meu amor Sim, a valsa dos namorados Contigo Quero estar nos nossos ceux Eternamente Para o mundo então ficar tão diferente E viver feliz assim, apaixonado Eu te amo e quero ser o seu amado Diga que tu, sim, sempre serás teu amor Sim, és todo o bem que eu tenho na vida Vou te abraçar, sim, para sentir teu calor Sim, pois sou feliz quando estamos juntinhos Quero dançar, sim, quero dançar meu amor Sim, a balsa busca orarmos contigo Sim, a balsa busca orarmos contigo